Vamos lá pra mais um vídeo de COD Mobile. Hoje estaremos rodando a nova roleta da BP50, rapaziada. Olha que camuflagem top. Ambas camuflagens aí a da personagem e a da arma. Espero ter sorte nessa roleta, vamos ver o que vai vir aqui pra gente. Eu acredito que eu vou puxar 4 ou 5 giros, dependendo da situação ali, em quais lugares que vão cair os giros que eu vou estar dando. Olha o efeito da arma, que maneira. BP50, até algum momento, ela não me surpreendeu bastante, nem no BR e nem no multijogador. Ela tem bastante cadência, um pouco menos de dano, né? Ela é como se fosse uma AK-117 secundária, né? Alta cadência e pouco dano. No momento assim, não me surpreendeu. Eu acredito que após chegar essa roleta, ela já toma aquele buff secreto e ela já fica roubada. Sempre acontece isso aí com as armas, certo? BP50, erupção de íon. Cara, linda demais, rapaziada. Ela tem os seus efeitos aí especiais, né? Conforme você aumenta o nível da arma, né? Aparentemente, são 5 níveis aqui dessa arma. Cara. Lindo. Lindo demais. Show de bola. Então essa daqui é a brava. Vamos conferir as outras skins. Esse daqui é um emote coroado pelo sol. Vamos lá. Essa daqui é uma granada de luz lendária. Caraca, velho. Prótons. Nossa. O meu foco é essa daí. M21 épica. Bonitinho também. Faca diferenciada. Também show de bola. Pingente. Cartão de visitas. Machado de combate. King switch. E agora, por fim, a skinzinha da personagem. Fiona. Sargenta Jorge. Sargento Jorge. Herdeira da batalha. Cara, skin de personagem muito top, hein? Nossa, show de bola. Então vamos lá, rapaziada. Primeiro giro da SCP. Espero ter a sorte aqui de pegar com poucos giros, né? Boa sorte a todos vocês. Primeiro giro da SCP. Eu gostaria muito de pegar essa granada lendária, né? Granada de luz lendária. E eu já comecei no pior item de todos. Segundo giro, 30 CP. Meu foco ali é a granadinha. Tomara que venha ela. Nossa, machado de combate. Pô, Activision. Os dois piores. Agora só falta vir ing switch ou pingente. Poderia vir desse lado, né, velho? Olha só. Evento de CP em dobro chegou. Eu vou fazer um vídeo aí explicando sobre este evento de CP, tá? Terceiro giro, 50 CP. Caraca, eu peguei a faca diferenciada. Nossa, aí sim, aí sim. Deu certo, ó. Eu saí e voltei. Na valha de renome. Cara, que faca diferenciada, hein? Gostei. Top, hein? Vou sair e voltar de novo. Vambora, vambora. Quarto giro. Aí, ó. Aproveita a CP em dobro, rapaziada. E... Zera aí essa roleta. Não sei se te falar se vale a pena. Às vezes essa roletinha tomou aquele... Essa arma tomou aquele leve buff, né? Vamos ver. Quinto giro, tá? Ah... Não! Ai, não, pô. Então, rapaziada, eu parei por aqui. Cinco giros. Infelizmente, não veio a granada que eu tanto queria, mas tá bom. Peguei o emote. Essa faca é diferenciada, né? Cartão de visitas. Machado de combate. Aproveitem aí que o CP tá em dobro. É... Ou compre o CP que na próxima Season vai chegar o personagem mais brabo do jogo. O Ghost Mítico. Então, compre o CP ou compre algumas roletas dessa Season. Não sei se vale a pena, tá? Ou guarde aí para o incrível Ghost. Então, é esse o vídeo. Boa sorte pra todos vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.